A Unesco, órgão da ONU para Educação, Ciência e Cultura, volta a negar os laços dos judeus com locais sagrados de Jerusalém. Em protesto, o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, convocou o embaixador para discutir a crise diplomática. Numa votação secreta, a resolução foi aprovada por 10 votos a favor e apenas 2 contra. Oito países se abstiveram e um não compareceu. O documento, mais uma vez, se refere aos locais sagrados de Jerusalém apenas pela denominação muçulmana e não judaica, sendo que as construções milenares do Monte do Templo, entre elas o Muro das Lamentações, são sagradas não só para o Islã, mas também para o judaísmo e o cristianismo. O Ministério das Relações Exteriores de Israel criticou a votação da Unesco e ainda chamou o documento de pedaço de lixo. Na semana passada, a organização já tinha aprovado outra resolução sobre Jerusalém Oriental apresentada por países árabes. A ação de hoje, de caráter e repercussões políticas, aumenta ainda mais a crise entre Israel e a agência da ONU. O Brasil não fez parte do grupo que se reuniu hoje. Na sessão anterior, o representante do Ministério das Relações Exteriores votou a favor e provocou revolta na comunidade judaica brasileira. É como burlando na história, porque Jerusalém foi fundada pelo rei David, o templo existia lá e o Corão nunca menciona Jerusalém. O Brasil não fez parte do grupo que se reuniu hoje.